Eu sei que você se atrapalha na hora de se apresentar e que nem sempre sai do jeito que você queria. E é por isso que eu tenho certeza que você já cometeu um desses erros que eu vou te falar. Oi, oi! Aqui quem fala é a Juília e hoje eu vou te falar dos cinco principais erros que eu vejo as pessoas cometendo quando elas vão se apresentar em uma entrevista de emprego ou fazer um pitch pessoal num processo seletivo ou ainda se apresentar de uma maneira geral na vida. Se você ouvir esses erros e tentar evitá-los, é muito possível que as pessoas vão entender muito melhor quem você é a hora que você contar pra elas. Então, sem mais delongas, o primeiro e talvez o principal erro é você não ter uma mensagem clara a hora que você vai falar. Eu sei que você já teve várias experiências, que você tem vontade de contar tudo, mas que nem sempre elas se conectam. E mesmo assim você tenta contar numa ordem cronológica. Desde que a tua mãe entrou em trabalho de parto e aí você nasceu e aí você começou a andar e você entrou na faculdade e entrou no projeto de não sei o que, até que você saiu da faculdade ou ainda não saiu. O fato é que sim, usar a ordem cronológica é uma forma de você contar a sua história, mas não necessariamente é a única. O que importa de verdade é que você consiga passar a mensagem que você quer passar com aquela fala. Então, não tenha medo de cortar partes da sua história pra que você enfatize uma mensagem principal. Ter uma mensagem principal é o ponto mais importante pra que a pessoa consiga entender o que você tá falando. Nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui, eu te falo um pouco mais sobre ter uma mensagem clara, eu te falo como construir toda essa apresentação e te dou vários exemplos de tipos de mensagem que você pode escolher na hora de fazer a sua apresentação. Então, escolha aí algum ponto positivo seu, alguma experiência que você viveu e foque na mensagem que você quer passar. Você não precisa falar toda a sua história, você pode simplesmente ter uma mensagem principal e usar só as coisas que contribuem pra que essa mensagem seja passada. O segundo erro é ter muita, muita, muita vergonha. Imagina se eu chegasse aqui e começasse a falar com vocês assim. Oi pessoal, aqui é a Juília e hoje eu vou falar sobre os cinco principais erros na hora do pitch. É bem provável que você já tivesse dispersado sua atenção e não estivesse mais aqui comigo nesse vídeo. Eu queria te dizer que tom de voz, que empolgação, que falar aberto, que falar pra fora, não importa. Mas a verdade é que importa, porque isso prende e isso conecta com a outra pessoa que tá te ouvindo. Eu sei que isso pode ser um grande desafio pra pessoas que são tímidas. Mas a notícia boa é que existe técnica e existem até profissionais que te ajudam a se sentir mais confiante na hora de se apresentar e na hora de fazer o seu pitch. Mas pra isso você precisa reconhecer as suas limitações e buscar por eles. Inclusive eu vou deixar pra vocês um Instagram que eu gosto muito de um amigo meu que fala exatamente sobre essa autoconfiança ao se expressar. E uma coisa eu posso adiantar pra você. Autoconhecimento e poder pessoal são duas chaves essenciais pra você conseguir superar a sua timidez. Aliás, se você gosta desse assunto, se você quer saber como se sentir mais confiante na hora de fazer o seu pitch, na hora de se apresentar, escreve aqui nos comentários porque é um vídeo que eu super posso trazer pra vocês numa próxima semana. Outro erro comum que eu vejo as pessoas cometendo é trazer informações que são irrelevantes. Vocês já pararam pra pensar por que que às vezes a gente fala a nossa idade na hora de se apresentar? Tudo bem, às vezes pode ser que a idade seja importante. Mas na maior parte das vezes a idade não é importante. E a gente continua falando. E a nossa idade é sempre só um exemplo do que a gente faz. A gente faz isso o tempo todo porque a nossa tendência como ser humano é sempre ficar acrescentando alguma coisa no nosso discurso. Então cuidado pra não encher linguiça aí na sua fala e perder às vezes o pouco tempo que você tem com dados que não vão mudar nada pra pessoa que tá ouvindo, que não vão acrescentar nada na mensagem que você quer passar. Aliás, lembra da mensagem clara? Se você tiver uma mensagem clara, é muito possível que acrescentar coisas irrelevantes não vai ser um problema aqui. E o quarto erro que eu quero contar pra vocês é simplesmente não treinar. Muitas vezes a gente cai na ingenuidade de achar que a gente não precisa treinar a nossa apresentação. Que a gente não precisa se preparar pra entrevista de emprego, pra dinâmica ou pro processo seletivo. Que a gente vai conseguir dar conta naturalmente. Mas a verdade é, é muito pouco provável que treinar vai te atrapalhar. Simplesmente porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então se você fizer pela décima vez, é muito provável que a décima vez vai ser melhor do que a primeira. Então eu te pergunto, por que não treinar se o treino vai te levar à excelência? E agora eu quero te falar do quinto erro, que também é um erro muito comum e que vai explodir a sua cabeça agora. É muito comum que quando a gente vá se apresentar, a gente fique falando, falando, falando das coisas que a gente fez e não fale de quem a gente é. Sim, a gente costuma achar que ficar falando várias coisas que a gente fez é suficiente. Chegar aqui pra vocês e falar, oi, meu nome é Juliana, eu sou engenheira mecânica, formada pela Udesc, eu participei do Aerodesign, vai fazer uma grande diferença. Mas sendo bem sincera, isso não faz tanta diferença. Porque isso são apenas coisas que eu fiz no meu período de faculdade. E sendo bem honesta com vocês, quando você vai participar de um processo seletivo de estágio ou um processo seletivo de trainee, as pessoas têm experiências muito parecidas. Então isso não é um diferencial. O que realmente faz diferença é você explicar quem você se tornou a partir das suas experiências. Quem é você depois da faculdade que você fez? Quem é você depois do seu projeto que você participou? O que você aprendeu lá dentro? Como que você adquiriu experiência? O que aquilo te ensinou sobre a vida, sobre o teu trabalho? É isso que realmente vai fazer diferença. Então se apresente a partir de quem você é, de quem você está nesse momento, com as coisas que você já aprendeu. E não só a partir das coisas que você fez. Porque as coisas que você fez, muitas outras pessoas podem ter feito também. O que difere as pessoas não é a experiência em si, mas sim os aprendizados que cada pessoa aprendeu em cada momento, em cada experiência, em cada história que ela viveu. E essa foi a lista dos 5 principais erros na hora de fazer o seu pitch pessoal em uma entrevista ou em um processo seletivo. Eu mesma lembro de ter cometido todos eles. Aliás, eu acho que talvez eu tenha cometido todos eles de uma vez só. Esse vídeo não tem o intuito de dizer, apontar o seu erro e dizer que você está errado. Muito pelo contrário. Ele está aqui para te ajudar a rever as coisas que você tem feito, para que você consiga melhorar no futuro. Lembra que toda entrevista que você foi mal, que todo processo seletivo que não deu certo, é uma chance, é uma oportunidade de você rever as suas atitudes, de você rever a forma como você fez as coisas, para que você vá melhor no próximo. Tenha sempre em mente que errar faz parte do teu processo e que constância é sempre melhor do que perfeição. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você se identificou com algum desses 5 erros, me conta aqui nos comentários. Aproveita e me fala como que eu posso te ajudar mais. E se inscreve no canal se você gosta do meu conteúdo, porque isso me motiva muito a trazer cada vez mais vídeos e cada vez mais conteúdos por aqui. Beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.